E o time que eu falei, ele escolheu, olha lá, esse player é mais sujo, viu? Vocês vão ver. Galera, conteúdo top, deixa o like, luta inédita aí, cabecinha e cafu, um player aqui da cidade. Deixe bastante like que é conteúdo top, beleza, galera? Valeu! Esse joga na sujeira, viu? Se ele pegar ele, infinita. Sério mesmo. Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Salve, moço! Oi, galera, Ralph e Akana live! Um beijo para o Sude Raiva, moço! Boa noite, Natu! Acho que é... Naruto, estamos juntos! Ah, isso tem um! Boa! Boa! Galera, eu não posso esquecer de dar um salve especial, o patrocinador oficial do canal, BMT Internet, o mano Juliano, galera. E é um cara fantástico, Juliano, se você tiver assistindo a live, um beijo para ser lindíssimo, Juliano. BMT, patrocinador oficial do canal, galera. BMT Internet, o cara é fantástico. Lindíssimo, BMT, a cabecinha, um no pra cá, hein? Come on! Round 1, hoi! Yoisho! Yoisho, va! Josué Almeida mandou 5 reais. Juliano quer lanche de herais no desgramado. Juninho, se eu tivesse um cachê de 5 mil reais, você iria na toca... Eu não ia, não. Eu não ia, não é por causa... De nada. É porque eu realmente, eu tenho medo do Rio de Janeiro. Sério mesmo. Que isso, meu pipi? Seu popó, que que é isso? Que pinta é esse? Boa! 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 Round 3, hoi! Vou pegar a Michelle Kelly, peraí. Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que lindo, véi Boa, ele errou, ia ser lindo, véi, mano, nossa Ia ser lindo, véi, galera, ele errou Nossa, tem que ter estômago pra jogar contra Billy, Billy Nossa, eu joguei um FT com o Cafu ontem offline, nossa senhora Billy Kane, pelo amor de Deus Olha isso Boa 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 e o like que esse joinha nossa ai Thorlin graças a Deus, Deus é bom demais pra mim e cada dia mais eu tô sendo mais abençoado brigadão aí por desejar a morte do próximo nunca vi isso esse ai esse ai é um seguidor maravilhoso que deseja a morte do próximo nossa senhora ai senhor cabecinha não respeita calibre 12 salve esdras ele é um dos players mais fortes que eu jogo offline ele é um dos players mais fortes que eu jogo offline e aí e aí O que que é isso, véi? Ô, Billy, que nem a trapaça viva! Vixe, ele perdeu de punir, mano! Muito fácil, véi! Cafu mandando bem também, hein? Cafu tá mandando bem, na moral, galera! Sério mesmo, Cafu tá mandando bem, galera! Nossa senhora, mano! Tá jogando muito bem, Cafu, mano! Cabe-cinha de índio! Que que é isso? Cabe-cinha! Cabe-cinha de índio! Que lindo, amigo! Cabecinha de índio, amigo! Cabe-cinha de índio, amigo! Respeita! Respeita essa índio! Ele joga de índio! Ele joga de índio, olha lá pra vocês verem! Ele é infiniteiro, vocês sabiam? Cabe-cinha, olha lá pra vocês verem! Cabe-cinha! Cabe-cinha de índio! Cabe-cinha de índio, amigo! Nossa, ele é treitinho, não conheço o gap do golpe, né, moço sem vergonha, seu cabeçudo! Nossa, cabecinha de Angel, respeita! Eu jogo com controle BR Arcade Design, você aí que quer um Arcade Top, é só você clicar nesse link aqui, ó, e vocês vão ter um Arcade Top da BR Arcade. Sandoval Alasco mandou um real. Juninho, os bonecos de cabecinha são diferenciados, misericórdia. Valeu, Deus abençoe pelo Live Beats! Beijo, beijo, beijo! Ai! E deu ruim! Nossa, olha isso! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau Nossa Ele vai empilitar Eu quero ver ele empiliteando Vai Errou Nossa, cabecinha Empiliteiro, amigo Respeita Cabecinha Cabecinha Infiniteiro, amigo Espeita Cleidson Alexandre mandou um real Parabéns pelo conteúdo Ai Que lindo, amigo Cabecinha Infiniteiro, ela é dos nossos Que lindo, amigo Eu falei de vocês que ele era Infiniteiro Agora vocês acreditam? Vocês acreditam? Vocês acreditam? Que ele é Infiniteiro? Com licença Unido Out rempli Acredita Até mesmo Veneno Salta Acredita Ex意思 Acredita 성공 Atendenteiro Infiniteiro! Respeita! Infiniteiro! Muito feliz! Que que ele fez? Mas eu entendi, véi! Que lindo, amigo! Cafu não se entrega! Quatro no placado! Respeita! Respeita! Ele joga rapidinho, hein? Nossa! Olha lá, Infiniteiro! Nossa, ele errou! Boa! Ele tem o dom da mulher, hein? Nossa! Ele tem o dom da mulher, hein? Nossa! Ele tem o dom de jogar com ela, mano! Vai! Na moral, ele tem o dom de jogar com ela! Vão, tchau! 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 Nossa! Ele tem o dom de jogar com ela, mano! Boa! O negócio é que ele não apanha com essa mulher. Não sei o que é, ele joga bem demais contra o Kula. O Karpu vai ter que segurar a bronca. Olha! Foi bom a tentativa. Ele não vai gastar bastante. Nossa! Que que isso, véi! Que que isso, véi! Que que isso, véi! Lá? Que que isso, véi! Que que isso, véi! Lá? Viu? Que isso, véi! Viu? Mãe, anda! Viu... Cabecinha, moço! Capotaveia mandou um real. Juninho, volta a jogar Silk Road. Jogar o que, Silk Road? Silk Road? Deus abençoe pelo live aqui. Pessoal, brigadão! Falta 4 likes pra 700! 4 likens pra 700 likes! Ele não fez isso. Carpool lindamente conseguiu confirmar. E aí tem tem... Gros de... Gros de HALF! Nossa! Boa! Carpool! 5 no placar também, hein? Ah, pra comprar o número do arcade? É esse aqui, ó. É esse Pix aqui, ó. A cada 10 reais no Pix, vocês concorrem um número pra concorrer a um arcade top. A cada 10 reais no Pix, vocês concorrem um arcade da BR Arcade Design. Esse aqui é o Pix pra concorrer ao arcade. Um arcade top que nem esse! E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai! Ai, eu bati em braço. Lindamente, Ralph de cabecinha. Seis no placar. Tiago Mendes, você tá aí, moço. Esse aqui é seus números. Guarda seus números, Tiago Mendes. Um e o dois. Mandar mais um Pix aqui, peraí. Wagner William da Silva. Deixa eu registrar seu nome aqui, peraí. Wagner William da Silva. Número 3 e número 4. Wagner William da Silva. O número seu é o 3 e o 4. Beleza? Guarda seus números. O sorteio é assim. Quando for ter o sorteio, eu vou fazer o anúncio de uma live uma semana antes. Beleza? Salve-se, Sidney. Tamo junto. Seu bem-estar. Você mandou um Pix aqui? Deixa eu ver aqui. Mandou em que conta? Tem que mandar na Nubank, beleza, galera? Manda na Nubank. A cada 10 reais, vocês concorrem o número. Beleza? Deixa eu ver quem você mandou na outra conta. Nossa, o ralvo de carechinha. Nossa. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. O Cafu deve ter ficado nervoso demais. Olha o que que cabecinha fez, amigo. Nossa, Cafu deve ter ficado nervoso demais, tá doido. Salve Jailson, tamo junto. Salve Toca Games, que lindo, amigo. Não, Leandro, Cafu é um player aqui da cidade, ele joga desde criança comigo. Ô, Cabecinha! Nossa Senhora! Mas é o que eu falei, né, você não tá jogando com o Zé da padaria, né? Você tá jogando contra a cabecinha, amor. Cabecinha não é o Zé da padaria, amigo. Quantos anos tem Cafu, Juninho? Eu não sei, acho que Cafu tem uns 32 anos. Cafu tem uns 32 anos, eu acho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, né, você não sabe que eu tenho que ir para a sua casa. Eu não sei. Eu não sei que a sua casa é a sua casa. Eu não sei nem que o Zé da padaria. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei a idade dele não, Eduardo, eu estou chutando porque eu tenho uns 32. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Bom, a frente, ah, come solto. Vai enganar, quer ver? Nossa, ele vai enganar, vocês querem ver? Não, 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 não. Tchau! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, falta 26 likes para a gente estar chegando aí em 1.800 likes. Então, deixa o like. Bora, galera, bater a meta de 1k de like hoje. Mobilante! Uh, ali tem a modição. Uh, ali tem a modição. 8x5, cabecinha. O que que deu, Cafu? Olha esse com certeza aí. Nossa senhora, a esponja que ele fez, velho. Vem que é isso, velho. Nossa senhora, velho. Deve ser a máquina lá de William que deve ter dado alguém em cima dela. Deve ser a máquina que deve ter dado alguém em cima dela. Deve ser a máquina que deve ter dado alguém em cima dela. O Cafu tá reclamando da máquina lá no fliperama. Eu falei, joga daqui de casa. Aqui ele não ia ter problema nenhum. Cafu deve estar puto, velho. Cafu deve estar puto, velho. Salve, gesto! Salve, gesto! Bicho de maria, jogou pra caramba agora, hein? Nossa, ele jogou pra caramba agora, mano. Bicho de maria, jogou pra caramba agora, mano. Bicho de maria, jogou pra caramba agora, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.